Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas aqui da capital, agindo na Grande João Pessoa, acabou apreendendo todo esse material em uma granja que fica no município de Conde na tarde dessa segunda-feira. Vamos conversar com o doutor Carlos Otton para saber como é que foi a sua ocorrência, doutor. Mais uma vez, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas atuando aqui na Grande João Pessoa, o que é que a gente pode resumir dessa ocorrência? Na verdade, a gente se deparou com informações dando conta de que um indivíduo estava com a moto do ano, praticamente zero, e que tinha simulado um roubo no intuito de receber um seguro que ele tinha feito no momento do financiamento da motocicleta. Qual era a ideia? Anunciando que tinha sido roubado, apresentando um boletim de ocorrência de um fato que não existiu, a seguradora pagaria o prêmio que se converteria na quitação do financiamento. Paralelo a isso, o que é que ele faria? Ele desmontava a motocicleta e vendia as peças de uma motocicleta praticamente zero. Motor, chassi, todas as peças. Ou seja, ele fazia dinheiro em duas vias, não só do próprio seguro para a quitação de uma dívida, como também para vender todas essas peças de uma moto praticamente zero. Qual o procedimento que foi realizado no local? O indivíduo foi preso? Isso, a gente não tinha todos os requisitos da prisão em flagrante no momento, mas nós conseguimos aí conduzir ainda um indivíduo para a delegacia, o qual foi interrogado, qualificado e será com certeza indiciado. E nós também conseguimos recuperar absolutamente todas as peças da motocicleta, resguardando o bem que era objeto do golpe. E agora vamos instaurar um inquérito policial no sentido de identificar a participação de outras pessoas que possam ter a ver com essa situação e, além, saber se isso já é uma nova modalidade com relação a motocicletas e golpes que os indivíduos agora estão praticando aqui na cidade de uma pessoa. Agradecer, doutor Carlos Otton, pelas informações. As peças já estão aqui na delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas. Parabenizando o trabalho da Polícia Civil, que de fato vem sempre dando essas respostas do que se refere a furtos, roubos, assaltos, no modo geral. E agora também a gente mostra essa atuação contra esse tipo de golpe que já demonstra o quanto o procedimento investigativo é importante para toda a sociedade paraimana.